Os dois suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia e as motos usadas no crime apreendidas. A PM chegou até a dupla após rastrear um dos celulares da vítima, que tinha acabado de ser roubada. Chegando no endereço que o celular estava dando a localização, de fato, conseguimos avistar as motocicletas e os indivíduos que tinham sido descritos pela vítima. A dupla é suspeita de fazer arrastões na zona sul de São Paulo. Com os criminosos, a PM apreendeu celulares, cartões bancários, documentos e a chave de uma BMW. Parte dos pertences era de uma publicitária que foi atacada pelos bandidos no final da tarde. Da tena publicitária de 43 anos, retornava de um aniversário a pé quando foi abordada pelos criminosos de moto nesta rua da Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Mesmo sem reagir ao assalto, ela foi ameaçada de morte, sob a mira de uma arma. A vítima conversou com o Brasil Gente. Ela conta que foi cercada pela dupla. Um deles já puxou uma pistola preta e falou que queria os celulares, queria tudo, senão ele ia me matar. Também na Vila Andrade, uma ação de criminosos de moto terminou em um tiroteio gravado por câmeras de segurança. O casal é abordado pelos bandidos. Um policial militar apaisana, ao presenciar o roubo, se abriga atrás de um muro e dá ordem de prisão à quadrilha que reage. No confronto, as vítimas ficam em meio ao fogo cruzado e, por sorte, não são baleadas. O PM não se feriu e o bando escapou. Na rua onde a publicitária foi assaltada mais cedo, a PM reforçava o policiamento. Alguns suspeitos foram abordados. Neste prédio, moradores investem em segurança privada e câmeras de monitoramento estão por toda parte. Até a fachada do condomínio tem vidro blindado. É o cenário de uma guerra diária. São quantas câmeras? 70 e vamos colocar mais. Mesmo assim, a gente não se sente inseguro e agora a gente tem aquela identificação facial. Eu só ando de carro blindado por medo, né? A senhora mesmo já foi assaltada aqui? Sete vezes. Tudo com arma e eu saí correndo.